A CIDADE NO BRASIL Virar a cria pra você poder fazer o teu chimarrão bem bonitinho Aí você coloca uma água não muito quente, uma água meio fria, morninha Na primeira? Na primeira, você espera um pouquinho o pozinho abaixar Aí você pega a bomba, tampa em cima, coloca dentro E aí você coloca água quente e toma A água tem que ser de 70 a 80 graus, não pode ser água fervida Então a água também tem que tomar cuidado pra não ser muito quente e nem muito fria Pra não perder o sabor Da erva, que é uma erva 100% pura e sem açúcar O chimarrão faz bem pra saúde, então ele, comprovadamente, ele reduz o colesterol Então se você tomar o chimarrão na medida certa, na água certa e tudo Ele só traz benefício pra saúde Eu tenho um problema de glicose Estou tomando o chimarrão, porque quando você me falou, João, esse é 100% sem açúcar E eu tô tomando É por isso que a indústria pesquisou e tá fazendo um trabalho pra melhorar a saúde do nosso consumidor Como você é uma pessoa que não pode consumir açúcar, tá aqui uma erva que você pode tomar chimarrão o dia inteiro Aí sim, olha, então faz o seguinte, vamos continuar com o nosso programa, mas agora é a nossa hora Vamos tomar um chimarrão, tio Mate, obrigado aí Bom, meu amigão, minha amigona Selma, você representando todos os médicos do Hospital de Olhos nesse momento E é muito, é uma carreira brilhante Uma carreira de muita luta Mas o hospital, ele tem muito faturamento Porque ele atende muita gente Mas tem que estar sempre inovando, sempre modernizando E sempre buscando novas tecnologias pra dar um atendimento vivo pra todo mundo que vai procurar vocês É, João, você falou uma coisa que realmente é fato Que pra gente poder estar hoje em dia com os 17 médicos que temos no corpo clínico Com 127 funcionários Exige da gente que a gente esteja em constante atenção Tanto na tecnologia que existe, quanto também no pessoal humano Ou seja, nas pessoas que lá trabalham Na preocupação de um treinamento contínuo Onde fazemos através de pessoas dentro do próprio hospital Fazem o treinamento contínuo com os nossos funcionários Empresas terceirizadas também, João Fazem alguns tipos de treinamento especial Para que haja sempre aquela preocupação constante no bom atendimento Que eu falo sempre pra eles, desde o momento que as pessoas procuram o hospital Seja por internet, seja por telefone O primeiro contato começa lá Depois vem os contatos da recepção O médico é mais um contato Mas de nada vale o bom atendimento do médico Se toda a equipe não estiver engajada nesse mesmo fim Sabe que esses dias eu fui lá E pra conversar com a Solange E aí eu vi uma atendente tua tratando uma senhorinha Mas tratando, sabe quando você trata a avó? Com carinho E eu vi isso, eu falo Puxa vida É por isso que esse é um dos grandes diferenciais do hospital Não só o treinamento Mas a preocupação em atender bem, né, Selva? Isso Então a gente sempre tenta mostrar para as pessoas que estão chegando Né, João? Tanto os médicos novos, quanto os funcionários novos Que é importante Primeira coisa, que a gente olhe nos olhos do paciente E que aquele paciente que está lá Seja como você falou Uma senhorinha de idade Que precisa de um atendimento mais diferenciado Ou mesmo uma criança Ou mesmo um jovem qualquer Ou seja, precisamos perceber e ir de encontro a necessidade de cada um Então é isso que eu acho que nos diferencia, João E isso nos faz procurarmos sempre uma busca pela Pelo menos uma busca pela perfeição Olha só, viu? Mas hoje, momento de festa Momento onde você deixa de ser a doutora Selva Como todos os médicos Como você nunca se põe Mas hoje é todo mundo junto Todo mundo na mesma família Comemorando e torcendo para 2016 melhor, né? Isso Hoje é um dia especial Porque além dos funcionários que a gente encontra no dia a dia Nós temos a oportunidade também De fazer uma confraternização Um congraçamento Com os familiares dessas pessoas Que nos ajudam no dia a dia Mesmo com os médicos Onde a gente muitas vezes ao encontrar Apenas a gente se encontra e discute casos clínicos Ou seja, esse é o verdadeiro momento Da gente se entrosar Da gente se divertir E também de desejar a todos Tanto o pessoal do hospital Quanto a todos os seus telespectadores João, o ano de 2016 Que está chegando De muitas realizações De muitos aprendizados na vida Amém Que Deus esteja sempre presente na nossa vida Nos dando luz Nos dando força Para a gente conquistar nossos objetivos Olha que lindo Olha, vamos chamar o intervalo Mas você não sai daí Mas aqui nós vamos ficar Eu vou te convidar A ficar com imagens Dessa festa maravilhosa Legal vocês chamarem a família Chamar as crianças Então não é uma festa só para adultos Uma festa também Para toda a família Hospital de Olhos Cascavel É isso, né? Isso mesmo, João Que bacana Faz o seguinte, pessoal Vem o intervalo Mas não sai daí Que a gente vai continuar Excelente companhia aqui Obrigado Vem o intervalo